A gente poder aprender e poder transmitir para outras pessoas aquilo que a gente aprende a cada dia. Pois é, deixa eu falar com o Geraldo, o Geraldinho. Boa noite para você, meu amigo. Eu quero que você se apresente para nós aí também e também fale aí qual a sua opinião sobre esse nosso tema que nós estamos debatendo hoje aqui. Boa noite para você. Boa noite a todos aí, a todos, a todos. É, o tema é o que eu falei há três meses, numa reunião com o Mackenzie, estava o prefeito de São Paulo, o governador do estado de São Paulo e alguns deputados, e me chamaram, o meu presidente de partida me chamou para um encontro. Me botaram lá na Parateia e eu decidi, 20 minutos depois me chamaram para dar uma palestra sobre o que eu defendo. Assista ao nosso vídeo completo no canal do YouTube Pássaro Eletrônico. Eu falei lá até daquele auditório, eu falei, olha, eu defendo a criação de aves em ambiente doméstico. Isso é feito há muitos anos por nós, somos perseguidos, não somos tratados como criadores, preservadores. Nós conseguimos cuidar de duas a três, quatro espécies da extinção, criando em ambiente doméstico, que é o curió, o bicudo, o trinco, o colherinha e outras espécies mais. Nós sabemos como criar, como preservar, nós não criamos para matar, não criamos para esterilizar, não criamos nossas... Está tendo um ruído aí... Espera aí, espera um pouquinho aí, pessoal. Tem um demônio aí... É, tem um demônio. Pronto, removi. E aí, é, o cara entrou, eu acertei, né? Então, o que acontece? Falando, nós rendemos ao país 35 bilhões de dólares. Espera aí. Esse cara endemoniado aqui, ó. Aí, ó, eu tenho que aprender isso aqui, ó. Os caras fazem isso, ó. Legal. Esse é cara perturbado que entra aqui. É verdade. Aí, ó. A internet é terra de ninguém. É, os caras fazem o que querem, né? Assista ao nosso vídeo completo no canal do YouTube Pássaro Eletrônico. Espera aí, pessoal. Então, eu falei sobre a criação, sobre o número de sonhos. Somos, você vê, o Ibama, mente. Ibama não, atual gestão. Nós somos 500 mil criadores, né? No Brasil. Somos 23 milhões. Eu estou mexendo por isso que eu descobri isso aí. É muita gente que mexe, que cria. Caramba!